E aí pessoal, tudo bem? Aqui é caju e sejam bem-vindos a mais um Caju na Cozinha Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma panqueca deliciosa Ela é super fácil de fazer, ela é super fácil de fazer Eu acho que ela é fácil de fazer Então vamos aos ingredientes Nós vamos precisar de leite, farinha de trigo, manteiga e ovo, tá? A receita está aqui na descrição Vamos misturar tudo no liquidificador ou na mão Peraí, 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 vamos lá Ups, segura Opa, vou tentar de novo, vamos lá Mistura tudo no recipiente com alguns temperos, com um salzinho Que é sempre bom, não é mesmo? Então vamos misturar, peraí Ai, ai, ups Ih, não, ninguém viu, ninguém viu Vamos lá, deixa eu misturar aqui Uuuuh, nossa, derrubei de novo Mas tudo bem, vamos à frigideira Agora coloca na frigideira uma colher aí de massa E vamos virando conforme vai ficando bem douradinha Coloca mais tempero se você achar que precisa Tá bom, agora vamos virar Ups, ninguém viu Ai, ai, ai Nossa, eu tenho tantos vídeos para editar Tanta coisa para fazer Meu Deus do céu Ups, deixa eu virar que senão vai queimar, né, galera Ups Ah, não, de novo Também só eu vou comer Mas é isso Muito simples e muito rápido Agora coloca num prato e tal E come, gente Uma delícia Olha que lindo Linda e maravilhosa Que coisa, panqueca Maravilhosa Muito linda Ah, que delícia Muito gostoso Bom, galera, é isso Eu espero que vocês tenham gostado A receita está aqui na descrição Para vocês fazerem na casinha de vocês Não se esqueçam de avaliar o vídeo Clicando em gostei Se inscrever aqui no canal Caso ainda seja um inscrito Ou um inscrito E comenta aqui a parte Se você gostou Tá bom Ah, lembrando novamente Receita aqui na descrição Um beijo e até o próximo Tchau